E ontem você acompanhou conosco aqui no Jornal do Meio Dia uma atrocidade, uma violência sem fim contra animais, contra cães, gatos. Estamos mostrando agora cavalo e temos números assustadores. Mais de 80 denúncias de maus tratos contra animais já foram registradas esse ano aqui em Goiás. Os dados são da Delegacia do Meio Ambiente. Um homem foi preso, um menor apreendido, acusados de matar um cavalo a pauladas, como mostramos agora há pouco aí nessas cenas, estamos aí reforçando para você. Mas o Maicon Leão tem mais detalhes dessa crueldade. O crime aconteceu no Parque Municipal Elmar Arantes, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana. Tudo foi registrado pelos moradores desse prédio, que ficaram revoltados. Eles deixaram o cavalo lá no meio, pegaram a carroça e estão indo embora agora. A gente não sabe o que eles fizeram com o cavalo. A vítima, de tamanha crueldade, foi esse cavalo, que aparece no vídeo, ainda vivo, com ferimentos nas patas. A traseira parece estar quebrada. Repare que um pedaço de madeira foi enrolado com uma faixa. O vídeo foi feito por vizinhos ao parque, que viram o animal solto pela região várias vezes. Os donos do cavalo, que são coletores de materiais recicláveis, foram flagrados várias vezes com o animal jogando lixo no parque. A história da morte revoltou muita gente na internet e fez o caso chegar até a polícia civil. Em menos de 24 horas, um homem de 40 anos e um adolescente de 16 foram apontados como responsáveis pela morte. Para o delegado, os suspeitos disseram que mataram o cavalo para amenizar o sofrimento pelos machucados. Há um protocolo da prefeitura ali para se abater de forma indolor o animal que esteja doente ou com a lesão incurável, que não era o caso. O animal anda até o local, então não tinha nenhuma pessoa técnica capaz de aferir ali a necessidade do abate. Então, por essas circunstâncias, foram autuadas aí pela lei dos crimes ambientais, que é maus tratos contra animais com resultado morte. Infelizmente, maus tratos aos animais não são casos isolados. Só esse ano, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente já recebeu mais de 80 denúncias. Algumas não configuram crime, mas o período já é considerado o que a delegacia mais recebeu denúncias em toda a história. Um dos últimos casos foi esse em Abadiânia, onde quase 80 animais entre cães e gatos estavam em um canil com higiene precária, desnutridos, com a saúde debilitada e alguns até com bicheiras. Segundo o dono, os recursos diminuíram depois da prisão de João de Deus e não estavam conseguindo manter o local, que já estava com seis meses de aluguel atrasado. O caso chocou até o governador Ronaldo Caiado, que usou as redes sociais para expressar sua revolta. Durante o fim de semana, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Polícia Civil e ONGs protetoras estiveram no local e resgataram os animais, que serão encaminhados para clínicas e abrigos parceiros, depois de uma avaliação da saúde de cada um. Olha, essa imagem é muito triste, ela choca não só os goianos, mas essa imagem com certeza circulou o país afora e a gente fica revoltado quando a gente percebe que as pessoas não têm coração, não têm sentimento. Como é que são capazes de deixar os animais passando fome? Olha aí, passando fome, quase morrendo a mingo. Aliás, alguns animais morreram a mingo assim. Por isso, nós estamos desde sábado em torno desse assunto, divulgando. E agora eu quero saber mais detalhes com o governador Zander Fábio, que esteve lá também, está acompanhando de perto. Governador, boa tarde do senhor. Boa tarde, prazer. Prazer é nosso. Pra onde foram esses animais? Pra várias regiões, né? Alguns pra Caldas Novas, outros pra Nápoles e outros protetores aqui de Goiânia dividiram, né? Porque esses animais tiveram que sair, 90% deles tiveram que sair de lá direto pra clínica. Eu, por exemplo, peguei lá dois animais, já veio direto pra clínica, porque não tinha condições nenhuma com muita sarna, né? Com alguns com esfacelações, em virtude, porque eu não sei se a maioria das pessoas sabe, os animais, quando eles ficam com fome, eles elegem o mais fraco e começam a comer ele vivo. E isso aconteceu lá? Muitas vezes. Nós chegamos lá na madrugada de sexta pra sábado, aí já está bem preparado lá, você vê que pode que tem comida, mas nós chegamos lá numa situação, assim, de total insalubridade, né? E infelizmente, vindo de uma pessoa que jurou defender a causa e jurou defender a profissão, que é um médico veterinário. Era um canil ali, né? Um canil. Mas agora, vereador, cadê o hospital veterinário público aí, tão esperado? Exatamente. Eu acho que ainda hoje, na tarde de hoje, no mais tardar, na tarde de amanhã, nós teremos o último entrave, que é a publicação do decreto de afetação da área. A área é uma área da Prefeitura, mas era da Secretaria de Saúde e teve que ser passado pra AMA, pra que possa começar a reforma dos dois primeiros módulos. Mas tem que ser agilizado, né? Muito agilizado, nós tivemos muita entrave, mas eu espero, né? O prefeito tem tido boa vontade política, espero que os secretários tenham a mesma que ele tá tendo. Isso virou caso de polícia. Neste momento, tem gente prestando depoimento. Rosane Ferraz conversa conosco ao vivo, trazendo agora essas informações. Rosane? Sim, Luciana, ainda falando desse caso aí de Abadiane, a polícia subiu, acabou de ouvir há pouco o dono da pousada, que realizava doações pra esse abrigo de cães lá em Abadiane, e também o proprietário da chácara, onde funcionava esse abrigo aí de cães e gatos. Vocês se lembram que ontem, o responsável por esta ONG, um médico veterinário, prestou o depoimento aqui na Delegacia do Meio Ambiente, admitiu que a alimentação pra esses cães, pra esses animais, tinha sido reduzida, porque ele estava passando dificuldade financeira, admitiu que teve até animal que comeu um ao outro, porque ele estava passando fome, e a polícia deve concluir, sim, essa semana, esse inquérito. O delegado, o que o dono da pousada disse e o proprietário da chácara? O dono da propriedade, ele disse que realmente fez alocação, que estava com sete meses sem receber aluguel, agora, a grande preocupação nossa é se ele foi omisso durante todo esse tempo, haja vista que a denúncia de que morreram aí 40 animais, 40 cachorros, no entanto, o responsável pela ONG fala em 10. Ele foi ou não responsável? Nós estamos levantando, e eu acredito que não, mesmo porque uma sua empregada, ela teve até o fórum pra fazer a denúncia, e quando isso ocorre, a pessoa não for omissa. E o proprietário da pousada? O proprietário da pousada recebia dinheiro de pessoas do exterior, e aí, o que é que acontece? Ele repassava esse dinheiro para o dono da pousada. Trouxe comprovantes, por exemplo, no ano de 2017, ele repassou ao dono do canil, da ONG, em torno de 80 mil reais. Então, o que fica claro até agora, delegado, com esses três depoimentos? Que foi um crime de maus-tratos, de natureza grave, com ferimentos de muito menos preso, descaso, que é uma cena realmente cruel, que atinge a todos nós, não apenas os animais, e que isso seja uma referência para que as pessoas tenham mais respeito para com os animais. Quem pode ser indiciado? É o dono da ONG, é o dono lá do canil. Obrigada, delegado, pelas informações. Volto aí com vocês no estúdio. Tá certo, Rosane. Obrigado pela sua participação. Abraço ao delegado Luziano. Agora, a vereadora me chamou a atenção. Um detalhe, essa ONG, ela recebia dinheiro de fora. 80 mil reais no ano passado? É, exatamente. E isso também já está sendo apurado pelo delegado Luziano, que prontamente nos atendeu na manhã lá de sábado, porque há indícios de que ela também recebia dinheiro do exterior, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, ela está desviando. Certamente. Os animais naquela condição lá, nós chegamos lá para pôr comida para os animais, foi um verdadeiro alvoroço. Então, os animais estavam há dias sem comer. Um caseiro que tem lá na casa da frente, disse que muitos desses animais, nos últimos 30 dias, mais de 20 animais foram mortos e queimados lá na região. Que loucura. Então, resistência, né, do dono desse local. Total. O dono do local, eu entendi que até a denúncia partiu dele, as imagens partiam dele. Ele já havia tentado lá na cidade fazer essa denúncia. Infelizmente... E ele formalizou essa denúncia? Aí eu não sei se ele formalizou, mas dizendo lá às pessoas que estavam lá que por várias vezes ele tentou. Mas quem está resistindo, então? Com relação a... Com relação a esse trabalho que está sendo feito? Não, não, não houve... A resistência foi por parte do próprio secretário de meio ambiente lá da cidade e também, só para você ter uma ideia, o secretário, ele chegou no carro do secretário, o dono da chácara. Então, assim, é muitas coisas que tem que ser apurado, mas aí é um trabalho para a polícia. Eu acho que o mais importante, nesse momento, nós conseguimos fazer, que é dar uma condição melhor de vida para esses animais. Verador, a gente vai continuar acompanhando, porque agora está nas mãos da polícia essa investigação e a gente vai sempre informando a você que está em casa. Obrigado, boa tarde, senhor. Obrigado, um grande abraço, um prazer.